Desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, pode bailar até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, pode bailar até de manhã Ela bebe, fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran A minha amiga Fran